As atuais instalações do Ontario Science Center foram encerradas abruptamente no mês passado devido a problemas de segurança relacionadas com o betão celular no telhado. Um local provisório só abrirá em janeiro de 2026, deixando um intervalo de 18 meses sem instalações disponíveis para o público. Os críticos, incluindo Jason Ash, do Save Ontario Science Center, argumentaram que o encerramento foi mal gerido e careceu de preparação. O local provisório será significativamente mais pequeno, ocupando 50 mil a 100 mil pés quadrados em comparação com o original, e deverá abrir a 1 de janeiro de 2026, de acordo com o Ministério das Infraestruturas. A nova localização, permanente no Ontario Place, estará provisoriamente prevista para abrir em 2028, embora alguns defensores acreditem que este prazo pode ser demasiado otimista. O relatório de engenharia que motivou o encerramento citou riscos significativos na estrutura do telhado existente, levando-o a um encerramento imediato para proteger a segurança pública. Apesar das ofertas privadas para financiar as reparações necessárias para manter o local atual aberto, a decisão de avançar com uma nova instalação já foi tomada. Não haverá nada para ninguém visitar durante 18 meses, disse Jason Ash, co-presidente do Save Ontario Science Center, sublinhando a frustração da comunidade com o encerramento abrupto e sem preparação da instituição de longa data.